E aí E aí Agora não, mano Eu não paro de pensar nos meus amigos Tô tão temerosa por eles Você reza comigo, Jim É claro? É isso Tudo bem, enquanto você dá uma folheada nisso Eu vou ao banheiro das meninas, tá bom? Tá Casa erótica, noite na cardona Você tá aí? Alô? Dean? Dean? Jimmy, escuta O que tá rolando? Eu achei coisa grande É, nós também, escuta isso, não é um dragão Aham Oh Dean? Entendi Oi Ou devo dizer Olá Por quê? Por nada, nada não Você está bem? Eu? Eu tô Tô ótimo Você parece, eu sei lá, nervoso Nervoso? Não E nada, eu... Ah, Carmelita Então você viu o meu trabalho É Eu vou entender se você procurar outra conselheira Vou mesmo De verdade Não Não, não, você... Tá brincando? Você é... É uma lenda Não, eu não sou mais aquela garota Eu mudei pra cá Eu mudei de nome Aquela garota era... Horrível Escuta Suzy Eu já vi muita coisa horrível Coisa de pesadelo mesmo Tá, mas você... Ah Você é um sonho bom E ninguém em Hartford, sabe? É, o que eu posso dizer Oi, eu era uma estrela pornô Vamos rezar? Bom Eles não apreciam você Sabe Aquelas coisas que você faz Aquelas cenas com os tacos Ah É Queria ser um mariadio só pra ficar perto de você Você está agora Tô, tô, né Você não é como Os outros caras daqui Você é tipo Menino mau Não sei Por que você não me pergunta isso em espanhol Eres Um tico malo Sim Eres Oi Tchau, 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 tchau.